Antes de me aprofundar melhor no nosso papo, eu já quero te mostrar pra você e pra galera que tá nos assistindo o nosso emblema. Oh, meu Deus! É o PIS! Sim, é o PIS, sem respeitão. Que artinha! Achei lindo! Você gostou? Adorei! Quem fez essa arte pega freitas, né? Sempre arrasando. E se você quiser resgatar esse emblema, é só acessar nv99.com.br barra resgatar e o código é farol sempre aceso. Nossa, falam muito isso. Você fala? Tem um amigo meu que sempre fala assim, você realmente é igual um caminhão que tem que sempre andar com o farol aceso nas rodovias. Mas me diz uma coisa, isso aconteceu com você depois que você colocou silicone? Não. Ou antes você também? É porque eu tinha piercing antes de colocar, tinha nos dois mamilos. Então, assim, já ficava aceso por causa do piercing. E eu já sou adepta a não usar sutiã muito antes disso. Nossa, desde quando eu comecei a me soltar, a aceitar meu corpo, nada de sutiã. Então, já era normal pra mim. E depois que eu coloquei o silicone, eu tive que tirar o piercing. Acabou fechando, não quis furar de novo. Dói, né? É. Aí, então assim, ele... Passa um vento, ele... Hoje eu perguntei isso porque, ah, depois que eu coloquei silicone também, tipo, comentários sempre rolam. Sim. Ó, o farol aceso. Ah, não sei o que, não sei o que. Só que antes de eu colocar silicone, não era assim. Não era. Não era, tipo, né, essa coisa. Sim. É que a galera acha que o fato de estar aceso é porque a gente tá sempre com tesão. Mas não significa... Antes, quando eu acendia, acendia de frio, né? Por várias situações. Não significa que eu tava com tesão. Mas agora, depois de vocês, o silicone tá sempre aceso. Então, os caras vêm e elas falam, ah, nossa, tá até aceso. Nossa, aceso. Verdade.